A gente viu aí então Colors do Tágua Tágua e voltando ao projeto acústico, você fala a gente, né? São dois violões. Quem que é a outra pessoa que toca com você? Conta um pouco do João. O Jojo, João, que todos conhecem como Jojo. Jojo toca comigo há muito tempo e a gente é amigo de muitos e muitos anos. E Jojo também morava em Porto Alegre a vida toda e a gente se conheceu lá. Tocou na minha banda anterior, Monabjalva. E daí quando eu vim pra São Paulo, o Jojo veio comigo e naturalmente viu tudo isso acontecer desde o início. Eu começar o projeto, eu ter as ideias, eu gravar as primeiras músicas que eu gravei, o Jojo tava comigo. Então naturalmente quando saísse todo mundo e ficasse só eu e tivesse mais alguma coisa que não fosse só eu, seria o Jojo. Tinha que ser. E aí então, aí está a Jojo fazendo essa turnê toda comigo. Bacana. É meu braço direito, esquerdo. Que legal. Ó, prazer, Arão, recebê-lo aqui. Obrigado. Prazer é meu, obrigado. Volte mais vezes. Com certeza voltarei. Lançando o clipe, só mandar. E a gente vai liberar. Eu, Mariana, então vamos dar aquela saidinha estratégica aqui. Para Jojo. Para Jojo, ocupar este banco. E vocês vão conferir um pouquinho então da faceta acústica do Taguatágua. E a gente fica por aqui, né? É isso, a gente fica por aqui. Até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Um, dois, três, quatro. Vamos pelo silêncio da manhã. Sorriu, chorou, tremeu, se encantou. Tomou no sol com chá de hortelã. Foi lá me feito o ar. Foi ver, mas ou foi mal. Ah, sim, que amou demais. Até doer. E ele vem, dá volta e volta pro mesmo lugar. Parece até que sabe onde chegar. Andam dizendo que o agora é tão diferente. E a vida vai passando pela frente. Mas ele vem, dá volta e volta pro mesmo lugar. Parece até que sabe onde chegar. Andam dizendo que o agora é tão diferente. E a vida vai passando pela frente. Contou agora sem ninguém saber porquê. Ouviu, sentiu o universo responder. O que é isso? Contou pra sua própria imaginação. E fui lá vendo mais. Foi lá na roupa, mas Sentiu lá no mão demais. Até sangrar, até curar, até cair, até desmoronar Até voltar, até arder, ele vem, volta e volta Pro mesmo lugar, parece até que sabe onde chegar Andam dizendo que o agora é tão diferente E a vida vai passando pela frente Mas ele vem, volta e volta pro mesmo lugar Parece até que sabe onde chegar Andam dizendo que o agora é tão diferente E a vida vai passando pela frente